Sota Cruz sai prejudicado com esse adiamento da rodada inicial da Série C? Por um lado, a gente já está num ritmo bom de treinamento, de jogos, de preparação para poder já estrear no domingo. E infelizmente aconteceu isso. Mas a gente tem que olhar isso pelo lado positivo. Tem alguns jogadores que estão machucados, que estão no DM. E eles vão ter um tempo hábil para se tratarem, se cuidarem, para poder voltar quando o CBF, a Justiça, decidir quando a gente tem que estrear. Uma pergunta fácil para você. Quando é que você está querendo estrear na Série C? É difícil, viu? Essa é dificílima. A gente não sabe, né? Por enquanto a gente vai ter que trabalhar, treinar e se preparar, né? Para que quando a CBF der o aval lá para a gente poder estrear, a gente esteja preparado, né? Mas é ruim essa indefinição. Eu lembro que ano passado, quando eu estava no Paissandu, teve isso aí também e prejudicou bastante. Nós durante a competição. Mas é uma pena. Agora é trabalhar e esperar que a Justiça vai decidir. Ô Luciano. Está provado que essa competição é muito difícil, né? Até o começo já está complicado. É, já começa tudo complicado, né? Competição difícil, times que às vezes a gente não conhece, lugares longe, viagens difíceis. Mas é isso aí, Série C. A gente vai ter essa dificuldade durante a competição todinha. Mas é se preparar, como eu disse, se preparar para tudo que tem por vir. É uma competição nova para você, a Série C? Não, já disputei nos últimos dois anos. Bateu na trave, né? Com Fortaleza. A gente quase subiu, até o Zé estava lá com a gente. E o ano passado com o Paissandu também. No último jogo a gente ficou fora, se dentro da vaga para o América de Natal. Mas espera essa vez, não bater mais na trave e, se Deus quiser, conquistar o acesso para a Série B. Luciano, de tudo, o que é pior ficar parado nesse tempo? É perder o ritmo de jogo? Tem alguma coisa que você possa apontar que seja ruim por esse tempo parado? É muito tempo de treinamento daí, né? O jogador quer jogar de domingo a quarta, domingo a quarta, quer toda hora estar no campo, né? E quando fica esse tempo aí só treinamento, treinamento normalmente é de um pouco saco. Mas se tiver que ficar treinando, se preparando, como eu disse, a gente tem que olhar isso pelo lado bom. É trabalhar, se preparar, porque são cinco meses aí de pauleta. Ô Luciano, como é que vocês receberam essa notícia? Já vinha num pick de campeão pernambucano, uma semana já nessa empolgação toda, de repente um banho de água fria. É, todo mundo não via a hora de começar logo a outra competição, né? O pernambucano ficou para trás, a gente comemorou bastante. A gente já queria começar logo a Série C com o pé direito, para quem sabe no final da competição comemorar de novo, né? É, com bastante tristeza que a gente recebe essa notícia, mas vamos trabalhar, preparar fisicamente aí o que tiver que preparar para quando a gente tiver o aval para estrear, a gente esteja bem. Agora chegou a hora de tirar a zica da Série C, né Luciano? 2010 eliminado do Fortaleza, 2011 com o Pai Sandu, agora é a redenção com Santa Cruz. Se Deus quiser, esse ano vai ser de glórias. Como você disse, dois anos aí batendo na trave, fazendo boas campanhas, mas infelizmente na última reta não consegui o acesso, mas esse ano tenho certeza que vou fazer de tudo para que consiga o acesso aqui com Santa Cruz.